E aí, pessoal? Hoje eu vou trazer um filme bem interessante que eu vi na Amazon Prime, que é Café Bagdá, ou Bagdá Café, de 1987. Ele é bem legal, porque é um filme bem anos 80, só que a história é tão bonita, é uma superação daquilo que acontece com a pobrezinha da Jasmine, que tu fica pensando, sabe? Bah, que coisa mais incrível essa mudança na vida dela. A única atriz bem conhecida que tem ali é a C.C.H. Pompter, não sabia que era assim o nome dela, que ela faz a Brenda, ela tá fazendo várias séries do NCIS, ultimamente, que dá naquele canal do AXN, e também o Jack Palace. Esses são os mais conhecidos ali que eu conhecia. Então, o plot do filme é uma turista alemã que é deixada pelo marido no deserto ali do Arizona. E ela acaba ficando desolada lá, porque ela não tem onde ir, ela não tem o que fazer, sabe? Meu Deus, o marido simplesmente largou ela ali, e ela acaba achando esse Bagdá Café, que também é um centrinho ali, tem um hotel, e ela acaba ficando ali, mas a Brenda, que é a dona, é bem hostil, e todo mundo acha ela muito esquisita, porque ela é uma alemã, então ela tem um jeito bem diferente. E acontece uma série de coisas no filme que vai nos mostrando que as diferenças são irrisórias, dependendo se a pessoa é legal e se a pessoa é uma pessoa boa, porque ela vai mostrando ao longo do filme que ela quer se inserir ali, então ela acaba entrando no convívio das pessoas que moram ali, porque tem muitas pessoas que moram nesse hotel, e ela acaba virando parte da família, basicamente, sem dar spoilers. Ela acaba cativando cada um, e ela acaba sendo super feliz, vamos dizer assim. É um filme muito legal, é bem interessante, bem calmo, é bem em sessão da tarde. Eu gostei bastante, é um filme bem legalzinho, assim, de se assistir de tarde.